Um, dois, três, já! Sai do bem, sai do bem, sai do bem, sai do bem! Sai do bem, sai do bem, sai do bem, sai do bem! Ei, ó o vereador, ó o vereador! O vereador! É só os vereadores! Desce ali, desce ali, desce ali! Atenção, mais quatro! Cadê? Cadê os outros quatro? Cadê os outros quatro? Ó, quem tá ganhando na corrida, tá ganhando um escoito aqui, viu? Tá sendo que graça, não! Depois vai as mães! Oxê! Vamos lá! Depois tem um avanço, hein? Ah, fala papá, fala papá! Vai! Sai do bem aí! Falando! Cadê? 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 Dona Maria foi a ganhadora! Rapaz, vai me desculpa! Dona Maria, cadê ela? Cadê? Mais quatro! Mais quatro! Quem vai ganhar, eu vou ganhar, rapaz! Um! Dois! Sai do bem, sai do bem, sai do bem! Tem mais quatro, tem mais quatro! Tem mais quatro! Que é das mães que vai pro cocô!